Olá pessoal, bem-vindos. Então na aula de hoje nós vamos falar, vamos continuar falando sobre P-Threads, né, e mais especificamente nós vamos começar a falar de produtores e consumidores. Primeiro vamos fazer uma pequena motivação, do que significa isso, né, esse é um padrão que é muito recorrente, quando a gente está fazendo programação multi-threaded, né, então vamos dar uma pequena motivação, tentar resolver de algumas maneiras, e aí depois a gente vai olhar algumas ferramentas novas que a gente não viu até agora. Tá legal? Bom, qual que é a primeira motivação, né? Quando a gente faz um busyweight, né, um laço de se preocupada, a gente consegue forçar a ordem com que os threads vão entrar nas regiões críticas, né? Então, como é que funcionava o nosso busyweight? A gente tinha um contador, né, na verdade um número que a gente atualizava, que a gente somava um, e esse valor, ele ia crescendo e o número, e o valor que a gente estava guardando, que a gente somava um a cada thread que passava para ali, era o número do próximo thread que podia entrar naquela região crítica, né? Só que busyweight tinha aquele problema que a gente viu, né, que eles gastam mais processador e, consequentemente, bateria do que o necessário, né, porque eles ficam ali girando num laço sem parar, né, gastando o recurso do computador. Aí a gente teve uma alternativa a fazer busyweight, né, a gente viu o uso de mutexes, né, mutexes, eles garantem a entrada na região crítica, né, mas não tem muita ordem, né, o mutex simplesmente garante que dentro da região crítica não vai ter ninguém ali dentro, né, ao mesmo tempo, né, então você tem essa garantia. Por outro lado, você não tem garantia nenhuma quanto a ordem que a entrada vai acontecer, né, então você não sabe se o thread zero vai entrar, depois o um, depois o dois, a ordem fica totalmente à chance do sistema operacional, o sistema operacional que decide quem vai colocar ali, né, e ele faz isso baseado em uma série de outros aspectos que não envolvem a nossa aplicação, né, então a gente não tem controle nenhum. Mas em alguns casos é importante que a gente consiga controlar a ordem que os threads acessam a região crítica, né. Um exemplo que a gente fez antes de calcular o π, a gente estava fazendo uma série de somas, né, como a gente sabe que a soma é comutativa, né, tanto faz a ordem que as coisas vão acontecer, né, mas se ela não fosse comutativa, a gente teria um problema. Por exemplo, se a gente estivesse multiplicando matrizes, né, e aí cada thread ia multiplicar uma matriz por uma matriz base, né, então olhando esse código aqui, a gente tem aqui, essa aqui como sempre, né, aquela função que é chamada quando o thread for criado, ele recebe aqui o rank, depois ele aloca uma matriz, né, uma matriz local, gera essa matriz localmente, aí ele pega um lock, multiplica a matriz que ele gerou localmente, essa myNAT aqui, né, essa myMAT aqui, pela matriz global, né, que é a matriz dos produtos das matrizes, né. É, e multiplicação de matrizes não é comutativa, né, então, nesse caso aqui, a ordem dos threads executando, ela importa, e dependendo da ordem que os threads entrarem no mutex, o resultado final que a gente vai ter dentro desse product match aqui vai ser diferente, né. Então, a gente quer alguma coisa que permita a gente controlar a ordem que as coisas vão acontecer, né. de uma maneira equivalente, né, o que a gente está atrás, é de algo parecido com isso aqui, né. A gente quer que um thread, ele avise o próximo que ele acabou de executar, né, e aí o próximo pode pegar o resultado, processar, e aí ele avisa o próximo que vai acabar de executar, né. Então, aqui, nessa primeira tentativa aqui, eu vou mostrar um outro exemplo de, de, de programa que a gente vai rodar, que basicamente ele faz o seguinte, né, a gente pega todos os threads, né, vamos dizer que a gente tem quatro threads, tem um, dois, três, quatro. Esse aqui é o thread zero, esse aqui é o thread um, esse aqui é o thread dois, esse aqui é o thread três. Então, o thread zero vai calcular uma mensagem, e vai mandar uma mensagem para o thread um. O thread um vai calcular uma mensagem, mandar para o thread dois. O dois para o três, e finalmente, o três vai mandar para o zero. Depois de todo mundo ter mandado as mensagens, cada um imprime a mensagem que recebeu, né. Então, é bem simples o que a gente está querendo aqui, vamos ver o que esse código faz. Então, cada um pega o seu próprio rank, calcula o destino, né. Então, o destino do um, por exemplo, é um, mais um, dois, resto de divisão por thread count. Por que esse resto de divisão? Porque quando chegar no três, é três mais um, quatro, resto de divisão por thread count, que é quatro, é zero, ele vai mandar uma mensagem para o zero. Então, a gente faz esse anel aqui. Qual que é a fonte do qual eu vou receber uma mensagem? Bom, a fonte que eu vou receber a mensagem é o meu rank, mais thread count, menos um, né. Por que que não é menos um, resto de divisão por thread count? Por causa do seguinte, né, se eu for o zero e eu fizer menos um, vai dar menos um, resto de divisão por menos um, pode dar negativo, né. Então, desse jeito a gente garante que sempre vai ser positivo, né. O avanço de thread count subtrai um, eu sei que eu estou na posição certa e nunca vai ser negativo, né. E aí, bom, finalmente, está decidido, né, destino e a fonte, vamos ver a mensagem. Então, a gente aloca aqui um buffer local para colocar a mensagem com tamanho fixo aqui. Escrevemos dentro desse buffer, né, então esse sprintf vai escrever dentro desse buffer my message, né, essa mensagem aqui. Olá para o destino, né, de meu rank, né, então é uma mensagem que a gente vai mandar. E aí, a gente está assumindo que existe uma variável global que é um vetor de mensagens, né, que em cada posição guarda a mensagem que vai ser recebida, né, por cada destinatário. Então, a gente simplesmente vai lá e escreve mensagem no destinatário, né, coloca o ponteiro, né, se my message é um ponteiro, né, como a gente fez aqui, né, ele coloca o ponteiro dentro desse vetor de ponteiros para as mensagens. Bom, tudo muito bem. Todo mundo mandou as mensagens. Está na hora de ler, né. Então, ele vem aqui e vai fazer. Se a minha mensagem no meu rank for diferente de nulo, eu imprimo a mensagem. Se não, ele imprime. Não tem mensagem nenhuma para mim. Tá? O que vai acontecer se a gente rodar esse código? O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai reparar que nem todos os threads vão receber as mensagens. Alguns vão receber e outros não. E cada vez que você rodar, o resultado vai ser diferente, né. Por que o que está acontecendo? Como o thread principal a função main vai criar as outras threads trabalhadoras na sequência a rank 0, rank 1, rank 2, rank 3 e como a rank 0 ela é criada antes é muito provável que a de rank 0 ou as que tem rank mais baixo, né, elas passem por todo esse trecho do código e mandem a mensagem e já cheguem nessa região onde ela vai ler a mensagem sem que ou a thread que vai mandar a mensagem para ela tenha sido criada ou que se ela já for criada pode ser que ela nem tenha tido tempo ainda de mandar a mensagem, né. Então esse programa aqui ele tem um comportamento que não é determinístico. O que quer dizer um comportamento não determinístico? Quer dizer que a cada vez que eu executar esse programa eu posso ter um resultado diferente porque eu não estou fazendo a sincronização necessária para ler o resultado que eu preciso eu não estou esperando a outra thread fazer o que ela está falando o que ela precisa fazer antes de eu olhar o resultado. Bom como que a gente pode consertar isso? A gente pode consertar isso usando algumas ferramentas que a gente já viu antes, né. Vamos ver a primeira tentativa de conserto. A primeira tentativa é usando um busy wait. Como é que a gente faz o busy wait? Bom como eu sei que eu vou receber uma mensagem se eu não tenho nenhuma mensagem ainda na minha caixa é porque simplesmente o outro thread ainda não teve tempo de enviar eu vou ficar aqui nesse laço de espera ocupada olhando enquanto a mensagem no meu ranking for nulo ou seja a minha mensagem ainda não chegou eu fico girando 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 até que chega um ponto que opa chegou a minha mensagem saio do meu busy wait imprimo a mensagem e vou embora, né. Isso resolve resolve o nosso problema mas ele sofre do mesmo mal que a gente sofria quando a gente usou o busy wait pra fazer acesso a região crítica, né que é desperdício de recurso computacional então o que a gente quer na verdade é uma solução que permita a gente escrever algo parecido com isso aqui a gente quer algo que permita a gente falar, olha mensagem no destino igual a mensagem que eu gerei notifica o outro thread que está esperando essa mensagem aí que ele pode prosseguir enquanto isso ele está esperando lá ele está dormindo esperando sem gastar processamento né e aí de maneira aqui reflexiva, né porque é uniforme todos os threads fazem a mesma coisa então todos escrevem a mensagem notificam o outro que a mensagem está pronta e aí eu começo a guardar a notificação pra eu poder prosseguir ou seja eu estou aguardando a notificação que outro thread vai enviar que a mensagem está pronta e que eu posso seguir e ler a mensagem né tudo isso eu quero fazer de maneira que quando eu estiver aguardando eu não esteja consumindo a CPU né e a nossa solução com com BusyWeight ela só faz parte disso né ela permite que a gente siga mas ela não permite que a gente não gaste CPU à toa né então é o que que a gente pode fazer será que a gente consegue consertar com o Mutex né então vamos ver como é que fica esse Mutex imagina né que a gente colocasse o Mutex para proteger a mensagem né esse esse cara aqui então a escrita da mensagem dentro do destino aqui dessa posição ela vai ser protegida então eu tenho o Mutex Lock aqui e o Mutex Unlock aqui né então só um vai estar aqui dentro e de maneira equivalente a outra thread que está esperando a mensagem chegar antes dela sair imprimindo ela tem que fazer o Mutex Lock ou seja se a thread aqui atrás estiver ainda escrevendo ela não tiver acabado de escrever né esse cara vai ficar parado esperando seguir né é isso aqui funciona né é a pergunta é bom não funciona por que que não funciona do jeito que está aqui por que que não funcionaria por que a thread que vai ler né ela pode ser ela pode chegar aqui para ler antes mesmo que a outra thread que vai fazer a trava para escrever a mensagem tenha tido a chance de começar a executar né então por exemplo a thread zero que é a primeira que é criada depois a um ou dois as threads com um rank mais baixo pode ser que elas já chegam aqui nesse lock antes mesmo da outra thread que vai escrever para ela já ter já ter sido criada então esse Mutex nunca vai estar travado né aí você pode pensar bom já que é assim por que que então a gente já não deixa e cria todos os Mutex travados logo de cara e aí sim a gente sai criando os threads e aí quando a thread chega aqui ela faz preenche o buffer e faz um unlock né por que que a gente não faz isso tem outro problema né que a gente comentou na aula passada quando a gente falou de Mutex os Mutex eles tem que ser travados eles tem que ser destravados pela mesma thread né então não não está não está especificado a especificação não fala o que que acontece se você travar um Mutex em uma thread e destravar em outro né esse comportamento não é definido tá no Linux em geral isso funciona mas na documentação também ele ele diz que é esperado que seja a mesma thread né então pode ser que de um momento para o outro isso pare de funcionar né porque não está na especificação a gente estaria usando um comportamento que depende da implementação né então até tem como resolver esse problema usando Mutex tá mas a solução fica tão complicada que não vale a pena né então o que a gente vai mostrar agora é uma maneira de resolver este problema que é muito mais simples né essa maneira de resolver esse problema que é muito mais simples ela se chama semáforo né então os semáforos são uma alternativa a Mutex né ao contrário do Mutex que tem dois estados travado e destravado os semáforos eles podem ser vistos como um contador como um inteiro né um inteiro positivo sem sinal ele pode assumir os valores zero um dois o valor que você quiser né quando a gente tem um semáforo que só pode assumir dois valores zero e um a gente diz que é um semáforo binário e um semáforo binário ele tem o comportamento exatamente igual a um Mutex né ele tem uma operação que é chamada de sem weight que é equivalente ao lock e tem uma operação chamada de sem post que é equivalente ao unlock como que essas operações funcionam quando a gente faz um sem weight ele decrementa o contador só que o contador como eu falei ele é só um número positivo né ou zero um dois se o contador já estiver zero e a gente mandar decrementar ele fica parado né no sem weight ele não consegue decrementar então ele fica parado se ele estiver valendo um claro que você faz um sem weight ele decrementa pra zero né e ele faz isso de maneira atômica né então todos os isso todos os threads que estiverem fazendo isso pode todo mundo fazer ao mesmo tempo e ele vai cuidar pra que isso seja feito de maneira coerente né de uma maneira atômica pra que um interfira no resultado do outro né então olha só o que vai acontecer o sem weight e o sem post permitem que se a gente colocar zero, um zero é travado e um destravado sem weight diminui de um pra zero travou sem post aumenta de zero pra um destravou então a gente consegue usar um semáforo assim como a gente usa um mutex né só que a grande vantagem que a gente pode usar um semáforo é quando a gente tem recursos que a gente pode usar que a gente quer usar que permitem mais de um acesso simultâneo então por exemplo imagina que a gente tem uma uma conexão com banco de dados né e essa conexão com banco de dados ela permite dez acessos simultâneos mais do que dez acessos simultâneos começa a dar problema o que a gente pode fazer pra fazer os vários clientes terem acesso essa conexão de banco de dados e a gente limita a dez a gente pode criar um semáforo né não um semáforo binário mas um semáforo inicializado com dez ou seja ele começa tendo dez recursos disponíveis que podem ser utilizados cada um que for usar uma conexão dá um sem weight né então cada vez que alguém usa algum thread usa essa conexão ele faz um sem weight isso vai diminuindo né de nove oito até que chega no zero a hora que chega no zero o próximo que for for dar um sem weight ele vai ficar parado esperando né bom cada um faz o que tem que fazer com a conexão do banco de dados até que chega um momento que acabou acabou de usar ele vai lá e dá um sem post né então o semáforo ele é mais geral do que mutex né ele permite uma um controle diferenciado em relação ao mutex né e ele tem outra vantagem ao contrário dos mutexes né os semáforos permitem que qualquer thread faça sem weight e qualquer thread faça sem post não necessariamente a mesma thread tem que fazer weight e post é ou você pode dar você pode dar posts à vontade ou dar weight à vontade né porque é um contador cada vez que você faz um weight você está fazendo basicamente um menos menos e toda vez que você faz um post você faz um mais mais né e a única limitação que acontece é quando você faz um weight e já está zero a sua chamada para o weight fica travada né então com isso a gente consegue fazer coisas que a gente não consegue fazer com o mutex né não com o mutex puro né a gente conseguiria simular um semáforo usando um mutex e um contador protegido por aquele mutex né mas o semáforo já traz isso para a gente pronto né um comentário os semáforos eles não são não fazem parte de pre-threads né então se você for usar você tem que fazer esse include semáforo.h né linux bsd funciona desse jeito é mas no macOS por exemplo isso é um pouquinho diferente olha o livro o livro traz exatamente quais são as mudanças basicamente é o nome da função que muda um pouquinho mas não é nada demais né o comportamento é exatamente o mesmo né assim como o mutex você tem uma função para criar um semáforo então você passa um ponteiro aqui que é um parâmetro de saída onde ele vai escrever o semáforo esse shared aqui que indica né se esse semáforo ele vai ser usado entre processos né no nosso caso aqui ele sempre vai ser não vai ser né então é zero né sempre zero e aqui uma parte que é muito interessante que a gente vai ser interessante porque a gente estava querendo fazer agora há pouco com a troca de mensagens que é qual é o valor inicial do nosso semáforo então a gente pode deixar o semáforo quando a gente criar já inicializar ele com zero isso significa que ele já iniciaria travado vamos dizer assim né ou com 10 ou com 1 ou com o valor que a gente quisesse né entre as outras funções né então da mesma maneira ele tem o sendInit tem o sendStrike que se desfaz de um semáforo o post e o wait né o post somar 1 o wait subtrai 1 a menos que já esteja zero ele fica parado até que tenha alguma coisa para ele subtrair e ele subtrai tá bom como que a gente usa então esses semáforos para mandar as mensagens bom a gente inicializa os semáforos né todos todos inicializados com um zero né então a gente vai criar um vetor de semáforos um semáforo para cada thread né e ele é inicializado com zero então essa parte inicial que é igual né calculou o próprio rank o destino a mensagem preenche a mensagem escreve a mensagem no vetor né e aí eu faço um post no semáforo do destino ou seja até esse momento como o semáforo foi inicializado com zero né então até esse momento o semáforo o semáforo estava zero o semáforo eu faço esse post eu somo um o que eu estou dizendo olha semáforo do destino tem uma mensagem lá para você ler né e aí o outro thread ele vai estar aqui nesse semáforo wait ele vai estar esperando os semáforos no próprio rank dele então se esse cara tiver zero ou seja se nenhuma mensagem for entregue ainda ele vai ficar esperando na hora que o thread fizer um post esse cara vai ser somado um vai ficar com um wait vai subtrair para zero e vai liberar a execução né e como a gente tem um semáforo por thread a gente sabe que cada thread vai só executar né quando a mensagem para ela já tiver sido escrita por que que a gente sabe disso porque o post é feito no destino né e ele lê o próprio rank né então a gente tem para cada processinha aqui né então a gente tem um processo aqui tem um processo aqui um processo aqui um processo aqui cada um deles tem um semáforo que está inicializado com zero com zero com zero e com zero né então esses aqui são os processos desculpa cada uma dessas bolinhas aqui são as threads e aqui é o valor dos semáforos né conforme esse cara acabar de mandar mensagem ele vai sumar um aqui quando esse cara acabar de mandar mensagem ele vai sumar um aqui quando esse cara acabar de mandar mensagem vai sumar um aqui né e a hora que esse cara acabar de mandar mensagem vai sumar um aqui esse carinha aqui só vai prosseguir quando o valor aqui da mensagem né quando o semáforo for um né isso quer dizer aquilo que é mensagem então isso tudo funciona como a gente queria né qual que é a principal diferença disso que a gente fez com o que a gente tinha feito antes como Texas a principal diferença é que se vocês notarem aqui nós não temos uma região crítica pra proteger o que a gente tem é uma relação de dependências a gente tem que a thread 1 depende da 0 a 2 depende da 1 a 3 depende da 2 né e a 0 depende da 3 né então a gente tem uma relação de dependências né então não existe efetivamente uma região crítica pra proteger mas da mesma maneira a gente conseguiria proteger a região crítica bastaria a gente fazer criar um semáforo que a gente podia até chamar o semáforo de mutex se quisesse né a variável a gente inicializava ela com 1 ou seja ela começa destravada quando a gente quiser entrar na região crítica a gente faz um wait e quando quiser sair a gente faz um post né isso seria o suficiente bom como eu falei então não há uma região crítica que a gente queira proteger a gente só precisa que uma thread espera pela outra ou em outras palavras que a thread espera que algo seja feito né pra que ela possa prosseguir né pra que ela precisa que algo tenha sido processado pra ela seguir como que a gente poderia usar isso bom imagina que a gente tem um um pipeline de processamento que a gente tá processando os dados de entrada por exemplo de um servidor web então tá chegando um monte de requisição primeira coisa que eu quero fazer com as requisições por exemplo é filtrar as requisições que são spam né então a gente pode criar um thread que tá filtrando as requisições que são spam aí na segunda etapa eu posso querer por exemplo filtrar limpar o texto por exemplo higienizar as strings pra que o meu site não sofra ataques de SQL injection por exemplo coisas do tipo né então eu tenho uma segunda etapa só que essa segunda etapa ela só pode rodar quando tiver uma mensagem disponível da primeira etapa né então a gente poderia fazer isso usando um semáforo os semáforos todos cada processo né começa com o semáforo valendo zero né esse primeiro a hora que ele recebe uma mensagem limpa ele põe num buffer e dá um post o segunda etapa dá um wait naquele semáforo aí a hora que o outro der um post ele sabe que é uma mensagem pra processar então a gente poderia fazer um pipeline de processamento de mensagens o primeiro faz por exemplo filtragem de spam o segundo faz a higienização do SQL o terceiro por exemplo faz algum algum tipo de tratamento de formatação qualquer coisa assim aí o quarto manda a requisição pra um banco de dados né então a gente poderia fazer um pipeline de processamento cada um em uma thread né e quando a gente tem cada um em uma thread pode continuar chegando a requisição no primeiro porque o segundo já vai estar processando o terceiro vai estar processando quando o pipeline estiver cheio né então a gente consegue paralelismo né por mais que a gente tenha uma sequência de execução a gente consegue paralelismo porque cada etapa do pipeline tá fazendo uma coisa diferente né e esse tipo de sincronização onde um thread é impedido de prosseguir até que outro thread tenha feito alguma coisa né ou seja ele tá dependendo de um dado do anterior pra prosseguir é chamado de sincronização produtor-consumidor né o que que é uma sincronização produtor-consumidor a gente tem um thread que produz um resultado que vai ser consumido pelo outro no nosso exemplo qual que é o que que é produzido é a mensagem né o que que é o consumo é imprimir a mensagem no outro exemplo que a gente deu por exemplo no servidor web qual que é no primeiro estágio né do nosso pipeline qual que é qual que é o produto bom o produto é uma requisição que chegou filtrada de spam ok qual que é o consumo na segunda na segunda estágio o segundo estágio vai pegar aquilo que vai produzir no primeiro estágio vai por exemplo fazer a higienização das strings para evitar qualquer tipo de ataque e pode produzir de novo para um próximo no pipeline alguma outra coisa por exemplo ele pode produzir os SQLs que vão ser inseridos no banco de dados então o que é produzido por um é consumido por outro né então às vezes o próprio o mesmo thread se ele está no pipeline ele pode ser visto como um produtor e um consumidor ao mesmo tempo ele pode consumir coisas que vieram de outra thread e produzir coisas que vão ser utilizadas pela thread seguinte no seu no seu caminho né de na sua organização do seu programa né pode ser um pipeline pode ser uma árvore você que decide como que vai funcionar tá legal bom então essa é a nossa aula sobre produção consumidor produtor consumidor usando os semáforos a gente vai ver na próxima aula no próximo vídeo como a gente pode fazer coisas semelhantes a isso usando uma outra ferramenta que é chamada de barreiras né ou variáveis de condição até lá o que vai começar a gente vai ver como a gente vai ver a gente vai ver